e aí e lá vem ele e é mas dá para ver que o bicho é grande demais de longe de longe dá para ver e aí e aí e aí e aí é isso gente do céu É muito grande, muito grande. Meu Deus! É tão grande que parece que está parado no ar. É muito grande que parece que está parado no ar. É muito grande que parece que está parado no ar. É muito grande que parece que está parado no ar. É muito grande que parece que está parado no ar.